Está chegando mais uma conferência internacional na instância Árvore da Vida. Começa no sábado agora, dia 31 de agosto, e vai até domingo, dia 8 de setembro. O tema será o Ministério da Nova Aliança. Vamos concluir o livro de 1ª Coríntios e iniciaremos na 2ª Coríntios. Como não vai ter feriado desta vez no meio da semana, muitos não vão poder participar. Mas graças ao Senhor pelo Instituto de Vida para Todos, que fará a transmissão ao vivo de todas as mensagens e ainda em três línguas, português, espanhol e inglês. Se você não puder vir para a conferência, poderá assistir a transmissão. E também poderá assistir mais tarde na própria página do Mensagem das Conferências. É muito importante que todos estejam sintonizados com o falar profético atual do Senhor. Participe, hein? E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.